Hoje é mais um capítulo na crise do INEP, o diretor de avaliação de educação básica Anderson Soares deixou o cargo hoje Ele chegou a manifestar apoio quando houve aquela debuldada de servidores do Instituto às vésperas da prova Quem assume o cargo agora é a Michele Cristina Silva Mello, o que já tem preocupado alguns servidores por ela estar ali aliada à pauta ideológica do governo Na semana passada já houve aí uma troca de outro diretor, ou seja, foram dois exonerados em uma semana Em que contexto que isso está acontecendo, Sakamoto? Bem, isso é um exemplo claro do que a gente está falando, gente Isso aí é o sequestro de Bolsonaro, sequestro das instituições de Bolsonaro para tentar fazer valer a sua pauta Neste caso, fazer valer a pauta de uma parte dos seus seguidores Esse tipo de ação, essa ação, por exemplo, colocar pessoas ideológicas no INEP Funciona como ração para o rebanho de Bolsonaro O rebanho de extrema direita de Bolsonaro que quer ver Bolsonaro atuando naquela guerra cultural Que o seu guru, o guru desse rebanho, Olavo de Carvalho, defendia Bolsonaro vem tentando interferir no Enem, no Exame Nacional de Cursos que deveria ser Cara, o Enem é o seguinte, você que inclusive vai prestar Enem Você sabe o quanto é importante você saber que o Enem é justo Que o Enem vai aparecer aquilo que você espera E que o Enem é confiável porque não é só a avaliação do ensino médio É a sua porta de entrada depois via Sisu para o ensino superior Os jovens já tem que se preocupar com tanta coisa e vai ter que se preocupar também Se, puxa, será que vai ser ideológico ou não? Eu respondo o quê? Eu respondo aquilo que é? Eu respondo pensando naquilo que o presidente gostaria que fosse Então o presidente tem tentado hackear, tem tentado sequestrar E só não aconteceu o pior porque você tem servidores públicos dentro da instituição Que fizeram resistência, parte deles inclusive pediu demissão Devido às pressões que ocorrem Essa questão de substituição, de pressão Primeira incompetência, o governo Bolsonaro botou a gente lá na chefia Bastante incompetente, teve muito problema no Enem ao longo dos anos Ao mesmo tempo teve essa tentativa de fazer com que o Enem fosse uma ponte ideológica As pessoas falaram, olha, esse Enem aqui desse ano provou de que ele não está conseguindo Não, é verdade Pelo terceiro ano consecutivo não aparece a questão da ditadura Que é uma questão que está nos livros de história, que está no ensino de história Que aconteceu há pouco tempo, foram mais de 20 anos da vida das pessoas no Brasil Então o que acontece é que isso está diretamente relacionado Ou seja, o governo Bolsonaro pode não estar conseguindo inserir coisas que são diretamente relacionadas à questão da ditadura militar Inserir coisas com relação à visão dele da ditadura militar Mas ele pode estar conseguindo tirar coisas, omitir coisas De qualquer forma, ele está atrapalhando o sistema Ele está atrapalhando a avaliação Agora, depois dessas resistências Depois dessas dificuldades impostas pelos bons servidores Que estão lá e querem ver um exame técnico e não um exame ideológico O que a gente teve? Estamos tendo uma limpa, estamos tendo uma devassa Estamos tendo o pessoal tirando do caminho Do governo Bolsonaro tirando do caminho Servidores e outras pessoas que podem ser vistos como obstáculo para os seus objetivos E a gente está vendo isso agora Demissões depois da prova Para que o INEP tenha mais a cara de Bolsonaro Você citou aí esse exemplo prático da preocupação dos alunos Isso com as mudanças que vêm acontecendo Mas esse banco de perguntas do INEP não foi atualizado desde 2018 E agora vai começar a ser atualizado Queria saber de você, Joel O que pode piorar nessa situação? E se existe alguma barreira para conseguirem pausar essa interferência ideológica na prova? Tudo pode sempre piorar, Natália Uma hora as mudanças chegam Agora, eu acho incrível como o governo é bom em mudar o assunto que importa Em criar nuvens de fumaça completamente irrelevante Sobre a ditadura militar na prova do INEP Alguém acha que isso é o problema da educação brasileira? As perguntas, ah, porque pegam muitos autores de esquerda no INEP Quer botar mais autores de direita? Olha, se alguém do governo conhecesse algum autor sério, por que não? Poderia colocar sim Mas olha como a gente fica discutindo uma questão irrelevante Para a educação brasileira É conversa para boi dormir É porque um governo tão incompetente É tão terra arrasada Em todas as áreas que precisam de um mínimo de conhecimento da área De competência, de rigor técnico É tudo tão zero É de gente tão amadora Tão despreparada Tão inepta Que ficam nessa mudança de assunto Nessa nuvem de fumaça De discutir a ideologia da prova do ENEM Ah, eu não gostei Porque teve pajubá uma vez no ENEM É de uma imbecilidade Que só mascara a profunda A insuperável inépcia de fundo Que está arrasando com a educação brasileira Porque não está fazendo nada